Olá rapaziada aqui Frank Fogo falando, o Botafogo foi beneficiado com os empates de Palmeiras Internacional e Fluminense e Flamengo Então o Botafogo abriu 12 pontos do segundo colocado, Dorival Júnior do São Paulo rasga elogios ao time do Botafogo, enche o time de elogios Abre aspa para o Dorival Júnior, time de muita força, aliada técnica, posicionamento perfeito Técnico do São Paulo, Dorival Júnior O treinador foi perguntado ali pelo Neto, no apito final da Band, sobre o líder do campeonato no Brasileiro e foi sincera a sua resposta O time do Botafogo é um time muito interessante, de muita força, aliada com muita boa técnica, posicionamento perfeito em campo O trabalho deles de recuperação de bola é impressionante, o time tem uma perda, pressiona logo em seguida Ele é muito bom, avaliou o Dorival Júnior, que prosseguiu Tiquinho é um dos jogadores mais inteligentes, não só um definidor, sai da área, prepara as jogadas e consegue finalizar O Botafogo vive um momento muito interessante e promete Talvez o treinador novo busque caminhos rápidos, porque quase tudo está preparado Completou o técnico do Dorival Júnior, o programa do Neto ali Não só o Dorival Júnior teceu elogios ao time do Botafogo Como jogador do Flamengo, Felipe Luiz, perguntado ali sobre o empate entre Flamengo e Fluminense Acabou beneficiando o Botafogo Abre aspas para o Felipe Luiz, empate favorece o líder É muito sólido, todo mundo está levando a sério Todo mundo ali está levando muito a sério no time do Botafogo O Botafogo abriu 12 pontos Então, vê pelo retrovisor bem distante o segundo colocado Que hoje é o Flamengo com 27 pontos O Botafogo com 39 pontos Abrindo uma boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro O time Nottingham Forest aumentou a proposta por Matheus Nascimento do Botafogo Para cerca de 10 milhões de euros Mas o Botafogo recusa a proposta do time inglês Ainda tem direito, o Botafogo tem direito de uma futura venda ainda de 20% A informação do jornalista Vene Casagrande Segundo ele, o Botafogo comunicou que aceita a proposta no dia 13 de julho O clube que tem 60% dos direitos econômicos do atleta Não confirma e diz que a negociação está em aberto Falta também Matheus Nascimento Decidir se quer ir E o centroavante teria preferência por uma ida para o futebol espanhol A negociação depende da resposta dele para avançar Então está esse impasse aí Foi aumentada a proposta De 9 para 10 milhões de euros Agora vamos ver se o Botafogo aceita Se há um acordo com o Matheus Nascimento, com a família dele Para ele se transferir para o futebol inglês Mas segundo o Vene Casagrande Ele tem interesse em ir para o futebol espanhol Vamos ver o que vai acontecer aí Bruno Laje já começa a trabalhar essa semana O Caçapa já se despediu Fez um trabalho sensacional Caçapa e Barra Lúcio Flávio Então vamos enaltecer o trabalho que eles fizeram Muito bom até aqui Agora é com o Bruno Laje Torcer para o Bruno Laje Dá continuidade com a excelência que o Caçapa Estava realizando essa fase aí de transição Até a chegada do técnico Bruno Laje O Botafogo entra em campo na quarta-feira Para enfrentar o patronato Pelo jogo da volta Das pré-oitavas da Copa Sul-Americana Valeu rapaziada Deixa o like Não esqueça de se inscrever no canal Um grande abraço Fui!